A UNIR, Campus de Rolim de Moura, comemorou nesta quinta-feira 30 anos e prestou uma homenagem a toda a sua história. Professores, acadêmicos, colaboradores, todos que fizeram parte dessa trajetória receberam a sua solenidade em um belo jantar de recepção. Eu estou diretora há aproximadamente um ano e sou professora do campus há seis anos. Então, nesse tempo, além de contribuir como docente, agora na direção, nesse momento de licença, mas colaborando com a vice-diretora, professora Evelyn, nós organizamos a comemoração dos festejos dos 30 anos do campus de Rolim de Moura. E a ideia é que a gente possa reunir servidores aposentados, membros da comunidade, as autoridades constituídas e os servidores que estão agora lotados no campus para celebrar essa data que é muito especial. Então, assim, há 30 anos a Universidade Federal de Rondônia instalou um campus aqui na cidade. E desde então, vem contribuindo com formação de profissionais de excelência nas áreas de pedagogia, agronomia, engenharia florestal, mais recentemente, né? Engenharia florestal, medicina veterinária, história e educação do campo. Nós temos seis cursos de graduação, que são esses que eu disse, e mais quatro cursos de pós-graduação. Um em ciências ambientais, um em agrosistemas amazônicos, outro em ensino de ciências da natureza e uma especialização em gênero e diversidade. Então, assim, a Universidade Federal de Rondônia se capacitou ao longo desses 30 anos para fornecer para a Rolim de Moura e para a Zona da Mata rondoniense profissionais de alta qualidade que possam contribuir com o desenvolvimento local. E essa festa celebra essa trajetória estabelecida há mais de três décadas e que chega aqui com uma pujança bem consistente. A UNIR está em Rolim de Moura desde 1988, tendo começado suas atividades oficialmente com alunos em 1989. Então, neste ano, nós celebramos 30 anos da existência da Universidade Federal na cidade, na região. A UNIR é a única Universidade Federal do estado de Rondônia e isso, de certo modo, é um fator de propulsão do crescimento socioeconômico, não apenas do município, mas também de toda a região. Nesse sentido, ao longo desses 30 anos de existência no município, a UNIR contribuiu com a formação de boa parte dos professores da nossa cidade, da nossa região. E aí, na sequência, já que os primeiros cursos foram na área de educação, e aí, sequenciado pelos cursos de agronomia, engenharia floresal, história, medicina veterinária, educação do campo, nós temos contribuído ao longo dessas três décadas com a formação de inúmeros professores, de inúmeros agrônomos, engenheiros florestais, educadores de campo, veterinários, pedagogos, historiadores, que exercem seu papel não apenas nesta cidade, mas por todo o país. Além disso, vários dos nossos formados, hoje são servidores do quadro, tanto docente quanto técnico-administrativo. Desse modo, eu diria que a própria história de Rolim de Moura está embrincada com a história da universidade. O que seria o campus, a cidade de Rolim de Moura, com menos mil alunos na atualidade, menos cento e poucos servidores. Então, juntamente com as outras instituições de ensino superior sediadas aqui no município, nós não colaboramos apenas com a formação de profissionais, nós colaboramos, sobretudo, com o desenvolvimento social, consequentemente, com o impacto social, com a economia, com o desenvolvimento socioeconômico e também da qualidade de vida. Porque a partir do momento que uma universidade se instala numa cidade, ela não produz apenas capital intelectual, mas, sobretudo, econômico, contribui com as decisões políticas, com as questões ambientais, com as questões de crescimento do município e da região. Então, nessa noite, com muito orgulho que nós celebramos esses 30 anos, vários dos nossos professores técnicos daquela época estão nesta noite aqui conosco. Então, é muito bacana você pensar que pessoas que chegaram ao campus com 30, 35, 40 anos, hoje são nossos convidados nesta noite, aos 60, 65 anos de idade, com saúde, com força, com vigor. E, nesse cenário, nós temos um grande desafio, que é celebrar este legado, honrar este legado e, sobretudo, ir avante. Os desafios são inúmeros, temos os contingenciamentos, as problemáticas próprias do Estado e da região, mas a universidade é promotora de desenvolvimento, não apenas intelectual, mas também econômico e, sobretudo, social. E, havendo desenvolvimento social, a cidade melhora, o Estado e, consequentemente, o país. E encontramos um verdadeiro campus universitário com vida universitária.